Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinheira com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa mousse de morango. Date a gelatina na água fria, misture, olha como que ela fica. Agora eu vou levar no micro-ondas por 8 segundos. Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria, não tem problema. Já dissolvi a gelatina. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Acrescente no liquidificador a água fria e o suco de morango. Tampe e bata por um minuto. Vamos lá? Acrescente o creme de leite, a gelatina incolor sem sabor dissolvida e o leite em pó. Tampe e bata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Transfira para um recipiente. Acerta direitinho. Agora eu vou levar na geladeira por no mínimo 4 horas. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Está bem geladinha. Agora para a decoração eu vou colocar um morango aqui no meio. É opcional. Quem não quiser colocar, não precisa. Então agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ela fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso! Que delícia! Mais um pedacinho... Mais um pedacinho... Hummm... Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! E ativem o sininho. E ativem o sininho. E ativem o sininho. Amém.